E aí galera! Oi galera! Tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho do porquê que nós criamos esse canal e do nosso jeito. É, é isso mesmo. Bom, nós criamos o canal assim, para ajudar as pessoas, as outras pessoas que também têm deficiências e as que não têm também, que podem ter alguma dúvida aí em relação à deficiência de outra pessoa, né? E mostrar para elas que você não precisa ficar trancado dentro de casa, você não precisa ficar trancado dentro de um quarto ali. É isso, tipo assim, a gente criou o canal com o intuito principalmente de tirar pessoas de depressão, que já veio comentários para a gente sobre isso, tirar pessoas de depressão, conversar com pessoas, tirar dúvidas, seja em relação à deficiência ou seja em relação ao nosso modo de ser, que eu sei que a gente é diferente, que a gente às vezes agrada muito, a gente não consegue ser um meio termo, tipo eles não fedem, não cheiram, a pessoa gosta da gente ou a pessoa não gosta. É isso aí. É simples assim. É. Mas um modo da gente ser, a gente não pretende mudar, tá? A gente é assim, nós somos assim, somos doidos, somos brincalhões, preferimos levar a vida para cima, do que aquela coisa para puxando sempre para baixo, para tristeza, que eu acho que às vezes a seriedade, depende o assunto, depende a situação, eu acho que a seriedade leva muito à depressão também, eu não gosto de ser muito séria não. E aí assim, na maioria dos nossos vídeos a gente fala assim de assuntos sérios, mas de uma forma de brincadeira, a gente brinca para responder aquele assunto que às vezes é uma pergunta de alguém, alguma discussão sobre alguma coisa sobre a deficiência, né? E a gente fala aqui, grava para vocês, mas brincando e não debochando. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque teve um comentário aí em um dos vídeos sobre sexualidade, falando que a gente brinca demais que a gente está debochando da situação de outras pessoas, mas poxa, eu sou deficiente. Então, se eu estiver debochando de alguém, eu estou debochando de mim. Mas o intuito não é isso, não é debochar de ninguém. Pelo contrário, a gente sempre faz, fala dos assuntos brincando aqui, porque a gente está querendo tentar passar... É passar uma maneira divertida de pensar sobre o assunto, que é o que a gente costuma ser na vida real. Até devido ao meu jeito, sei que eu sou muito louca, mas eu não sou muito louca só aqui. Eu sou muito louca no trabalho, eu sou muito louca na família, eu sou muito louca na sociedade. Aí eu perguntei para as meninas do meu trabalho, gente, se eu fosse diferente, um pouco mais séria, vocês conseguem me ver um pouco mais séria? Aí elas falaram, ah não, daí você perde o teu tchan. Tem amigas minhas que me procuram quando estão para baixo, na fossa, porque dizem que eu tiro elas da fossa devido a eu nunca falar muito sério. Tipo, cara, converso o assunto sério da mesma maneira, com o mesmo resultado que vocês têm falando sério, porém colocando brincadeiras no meio que eu acho que não precisa ser uma coisa depressiva, nem uma conversa. Que daí aquele assunto acaba se tornando engraçado e você... E no final você vê que não é tão terrível do jeito que você achou que era. E mesmo com as nossas brincadeiras, você acaba entendendo o assunto. Se não entendem, você pode perguntar para nós, de boa. Sem problema nenhum. Então é assim, eu sei que a gente não consegue agradar a todos, né? Mas quem não gosta do nosso canal, quem não gosta da nossa maneira de apresentar nossos vídeos, infelizmente nós não podemos fazer nada. Certo? Gostaríamos sim, que agradássemos a todos, mas... Nem Jesus não agradou a todos. Então, infelizmente, gente, se você não gosta do nosso canal... Essa é a nossa maneira de ser. É o jeito que a gente é, se você prefere uma pessoa mais séria, você procura, porque tem vários cadeirantes que tem vários conteúdos muito bons, inclusive a gente mesmo segue vários, porque realmente essa área, esse pessoal começaram a aflorar e realmente estão assim, colocando... Nossa, tem coisas assim legais demais, com outra maneira de apresentar que não é igual a nossa. E inclusive eu vou gravar um vídeo aqui falando de... Apresentando para vocês, se às vezes vocês ainda não conhecem, né? De alguns canais de outras pessoas com deficiência, tá? Então assim, se vocês não conhecem o canal já, aí vocês vão passar a conhecer ou vão lá explorar um pouquinho também o canal dessas outras pessoas, que também são muito bons. Certo? E cada um apresenta de uma maneira. O que nós não queremos aqui em nosso canal é apresentar daquela forma robotizada, como num tele... E nem teatral. Porque a gente não faz teatro, a gente não combina nada, a gente não faz nada fora, nos bastidores. A gente chega aqui e eu pergunto para ele sobre o que nós vamos falar. Sobre aquele tal assunto que a gente já conversou antes, para expor as opiniões. Porém, aqui cada um fala o que bem entende, tanto é que às vezes ele... A única coisa que saiu teatral, na verdade... É quando a gente quer fazer um teatrinho engraçado. Tem alguns... Que foi que nem essa pessoa veio ali no comentário e colocou que... Essa mulher fez um... Aparece em um vídeo. Aparece em um vídeo, bababá, bababá, certo? Que é naquele vídeo de como dar banho em um cadeirante. Só que aquele começo de vídeo, quem falou para ela fazer daquele jeito fui eu. Eu que sou cadeirante, onde aparece ela gritando comigo e tá, tá, tá. Só que se você ler o título do vídeo, a capa do vídeo já tá ali, expectativa e realidade. Então eu apresentei, tentei apresentar de uma maneira... Engraçada. Engraçada, mas logo após eu já fui mostrar como eu faço na minha realidade. E a gente fez vários teatrinhos sim, aqui no canal, vocês mesmos veem. Tipo aquele que Me Segure, que lá tá passando um cadeirante, a gente fez para brincar. Tem aquele outro do Globo Repórter, que a gente inventa lá o negócio do Globo Repórter, que tá falando sobre o cadeirante primitivo lá. É. Então tem alguns sim, que a gente faz o teatrinho sim, mas a gente faz um teatro para ser engraçado. E não para debochar. Nada para debochar ninguém. Mesmo porque eu teria que estar debochando dia e noite do meu marido. E ele teria que... de mim, porque não é tão visível, mas a minha deficiência existe também. Dizem que agora é... a pessoa menos de um metro e meio é mímios. E acima de um metro e meio existe também o Avatar, que é aquele super grande. Então eu sou mímio. Então gente, essa é a nossa forma de apresentar. Esse vídeo está sendo um pouquinho mais sério. Oh, nós falamos quase sério, mas até umas bobiças. É. É. É isso mesmo. Então essa é a nossa maneira de apresentar. Gostaríamos que vocês continuassem nos seguindo. Por favor. Mas, se a gente não agrada vocês... Se vocês não gostam, desculpa por nós sermos assim então. Se é para você é um erro, né? É uma coisa ruim. Desculpa. Mas, a gente é assim e a gente pretende continuar assim. E se você tem alguma pergunta aí para a gente, pode deixar aí nos comentários. Ou então ir lá no nosso Instagram. Começar a nos seguir lá no Instagram. E fazer a sua pergunta lá no direct. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Se você gostou desse vídeo aí, dá aquele joinha. E... Senta o dedão no like. Compartilha esse vídeo. Um beijo. Tchau.